O reflexologista que avança no conhecimento, ele acaba se tornando ou estudando e se tornando reflexoterapeuta. Porque aí ele vai juntar a parte da reflexologia com a terapia. Quando junta essas coisas, aí se torna um reflexoterapeuta. E enquanto reflexoterapeuta, a gente começa a trabalhar com as dores emocionais, que é a parte que eu mais gosto de trabalhar, é dores emocionais. Se me permitem dizer, porque eu gosto tanto de trabalhar com essa parte, eu acho mais fácil trabalhar com a dor emocional do que com a dor física. Mas por quê, professor? Por quê? Porque quando eu trabalho, eu começo com o cliente trabalhando a reflexologia, a dor física, e depois eu avanço no núcleo da dor, porque a dor física, muitas das vezes, ela tem um núcleo emocional. A maioria das vezes, a dor no corpo, a não ser quando é uma batida. Bateu o ombro, tá correndo porque bateu, é um acidente. Agora não bateu em nada, tá com dor pesada, tá tudo pesado. Então, a raiz da dor, eu entendo que é uma dor emocional. Então, saquei que é emocional, então pra mim eu dou como um caso resolvido, né? Na minha cabeça já tá assim. Então, eu já voltei a responder a pergunta que outro dia a Juliana me cutucou, né? Qual é o segredo do Roberto? Por que ele consegue as coisas? Por que ele consegue tirar a dor da fibromialgia? Porque eu acredito muito que vai dar certo e dá certo. Porque eu primeiro trabalho na dor física, pra dar uma aliviada na dor física que a pessoa tá sentindo naquela hora, no ponto reflexo da dor. E depois, numa segunda, terceira sessão, aí eu começo a avançar pelos caminhos da dor emocional. Que é no emocional onde tá o núcleo, onde tá a dor, onde tá gerando a dor. E quando eu trabalho o núcleo da dor, a dor não volta mais. E aí eu tenho um caso resolvido. Entendeu? Entendi. Agora eu tava... Desculpa, vou falar um negócio. Agora uma cliente que eu atendi, ela tava com problema, assim, na família, sem problema, assim. E sem eu perceber, mas assim, sem eu saber do problema dela. Eu atendi, eu fiz a reflexologia nela, a reflexoterapia. E eu peguei o lado, aí eu peguei primeiro a parte física, igual o senhor falou, que sempre a gente inicia pela parte física, o pé direito e depois o pé esquerdo. Isso. Aí eu fiz, e assim, eu vi que ela melhorou na parte emocional. Então, é mais ou menos, quando você falou, eu lembrei disso, que ela falou assim, que ela tava muito chorosa, outro dia tava diferente, tava melhor. Isso. Entendeu? É por aí. Então, é por isso, né? Que a pessoa vai melhorando. E o início... Que tem um ponto certo. E o início do trabalho é pela dor física. A dor física. A pessoa chegou com uma dor no ombro, no pescoço, na perna, enxaqueca. Ah, mas eu percebo que essa enxaqueca dela é emocional. Eu vou lá cutucar o emocional. Não, não faça isso. Não faça isso. Tem que primeiro começar com a física, né? Não é dia, não é hora, não é adequado. Você ainda não conhece o cliente, você não sabe a história do cliente. Então, você tem que precisar ver aquilo que eu falo no meu curso da confiança. Quando a confiança tá estabelecida, né? Eu acoplo eu com o cliente na questão da confiança, aí eu levo o meu cliente pra onde eu quero. Pra onde eu quero, né? E eu levei, a Juliana me permite dizer, eu levei a Juliana pra onde eu quero. Se a Juliana puder falar um pouquinho do caso dela, porque a Juliana, ela é minha aluna e é minha cliente. Já ouvi muito falar da Juliana, viu? É a Juliana e a Simone. A Juliana e a Simone é bastante famosa. Conheço bastante. Famosa. São gente fina, pelo que eu vejo. Ô Ju, conta um pouquinho da sua história, de como a gente se conheceu, e hoje, o que se tornou reflexologia na sua vida? Daí eu fui procurar. Eu achei o Roberto na internet. Caiu uma live no meu Facebook. Marquei uma sensação do Roberto, né? Daí eu tinha uma dor no ombro. Uma dor intensa que eu tinha já fazia anos, né? Daí ele foi fazendo as pessoas lá no pé, apertando e a dor sumiu. Então, fomos conversando assim, né? Daí eu consegui levantar o braço normal, que eu não levantava. Doía muito. Lá do esquerdo. Aí eu achei incrível, né? Isso daí. Falei, nossa, como que pode, né? Eu tava doendo, né? Doía mesmo. Daí eu levantei. Ele mandou levantar o braço. Eu disse, aquilo lá, levantei. A dor não levantava assim tão fácil, né? Eu levantava, mas não estamos assim. Aí sumiu a dor daquele dia, aí nunca mais. Acho que faz uns dois anos e pouco isso daí já. Nunca mais apareceu. Agora eu tô fazendo a tua mãe aqui. Mesma coisa. Isso. Faço nas pessoas e elas saem daqui sem dor nenhuma. Aprendei a técnica. Roberto. Legal. Hoje atendeu. E ó. Ela veio com dor também e saiu sem dor. Veio fazer o pé no fim. Começou a contar as coisas dela lá. Falei, quer fazer uma reflexo? Eu vou fazer. Daí fiz. Ela tava com muita dor. E saiu bem aliviada. Que ideia. Foi embora bem solta. Isso. Isso é fantástico, né? Adoro essas histórias. Embora a gente se acostuma a ouvir essas histórias de sucesso. Mas é sempre bom ouvir, né? E é rotina. Pra gente que faz reflexologia, reflexoterapia. É rotina. Cliente chega de um jeito e sai transformado. Sai transformado. É fantástico. Por isso que não tem como não se apaixonar pela reflexologia. Então a gente tem como ajudar as pessoas e fazer disso tudo a nossa profissão, o nosso trabalho. Então hoje a Juliana, ela depois de passar por terapia comigo, ela gostou tanto e fez o curso. Fez os dois módulos, né? O módulo das dores físicas e o módulo das dores emocionais. E com isso aí ela começou a agregar muito mais resultado. E se me permite, Juliana, falar resultado financeiro trazendo pra dentro de casa. É, eu não sei. Eu não sei que eu ia ter uma renda assim boa, mas eu consegui fazer com que gerasse renda, né? Pra mim que eu fazia unha só. Tinha aquele valor fixo, mais ou menos, assim, por mês, né? Daí juntei com a reflexo, aí aumentou, assim, gostei muito. Isso, que bacana. Chegou mês de faturar quanto mais ou menos, Juliana? Dá pra mais ou menos você calcular, assim? Mês que eu tirei três mil e pouco. Tirei bem mesmo. Só com a reflexologia. Isso. Depois eu fiz a Quique, o curso lá da Quique Master, que também ajudou também. Então, eu tenho agora as duas. Então, é o que eu falo pra vocês, terapeutas, vocês precisam ter cartas na manga, né? Cartas na manga. Ou seja, precisa ter vários cursos pra quando o cliente vir, você ter várias coisas pra oferecer pra ele, né? Olha, assim, do jeito que você tá, quer fazer uma Quique? Quer fazer reflexologia? Quer fazer outra coisa? Então, o cliente gosta de ter várias opções, né? E aí, você também pode conduzir. Às vezes, o cliente fica tão confiante na gente, que o cliente fala assim, faça o que você achar melhor. Olha que fantástico. Verdade. Na verdade, foi a primeira consulta que melhorou. Opa, a Elisete tá chegando, tem um pessoal chegando aí. Maria Aparecida, quer comentar alguma coisa? Sim, professor. A gente fica muito feliz quando escuta uma história que nem da Simone, né? Mas aquele depois da Simone mesmo, foi muito gratificante. Fiquei emocionada também, viu? É, é. Aquele dia emocionou, mas emocionou a gente também. Eu tô, assim, eu sempre falava pro meu pessoal aqui em casa, que eu era apaixonada por pé e não entendia por quê. E agora eu acho que eu tô me descobrindo. Isso, que legal, que bacana. Você chegou a comprar o curso ou não? Desculpa perguntar. Comprei, comprei o curso, tô fazendo agora. Você pegou os dois? Você pegou os dois? Você pegou os dois? Você pegou o físico? Só o físico. Isso, assim mesmo. Faz o físico. O meu mapa já chegou. Ah, que legal, parabéns, parabéns. Joia, bacana. Então, sucesso, sucesso. É começar a trabalhar, começar a ter resultado. E um resultado a gente ficar louco pra ter outro cliente, fazer de novo. Porque a gente fica viciado em fazer pra poder ajudar as pessoas. Com certeza. Eu tô com uma cliente que ela tem fibromialgia. Ai, ai, ai. Tá sendo desafiadora. Eu falei, vai ser minha missão, vamos lá. Vai ser 10. Vai ser 10. O cliente vai melhorar muito. Depois, quando você entender o módulo das dores emocionais, que é justamente onde pega pra fibromialgia, as nuances de todo o trabalho da fibromialgia, você vai ver o quanto vai agregar pra você. Demais, demais. É absurdo, absurdo. Fibromialgia, a gente tira com a mão. Literalmente com a mão. Então, eu falo isso com muito respeito e muito carinho para todas as pessoas que sofrem com a fibromialgia. Porque é assim que eu tenho resultado. Todas que chegam, a gente consegue trazer essa melhora. Muitas delas, como eu tenho, muitas delas. Mas a média fica de 30, 90%. Esse problema, né? Então, aí, já fizemos duas sessões. Ela já viu uma diferença muito grande. Você já atendeu ela com fibromialgia, então? Já, já estou trabalhando. Quantas sessões você já fez? Duas? Duas. A melhora dela foi de quanto? Você notou? A melhora dela foi de 50%. Então... 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 Quando você aprender... Os lances da página final... Você vai conseguir dar uma decolada... E chegar próximo... E aí... Muito corretamente... Muito corretamente... Que você vai ter... Com certeza... E aí... E aí... Colorado... Você vai ser referência... Se Deus quiser... Você vai trabalhar direitinho... Sabuldade... Seriedade... E tal... E aí... Você vai ter a sua agenda... E às vezes... No calor... Quando está... Não está frio... Não está nada... O pedaleiro ainda continua gelado... O gelado... Pede de fundo... É... A gente pega assim... Então... De imediato... Você leva até um susto... É... Olha lá... É... Acontece... Eu já cheguei a ter cliente assim... Então... A gente vai ver... Se a gente está com a circulação... A circulação dela é boa... A circulação... É... E a Pia é nova... Não é... Pitor de idade não... É nova... Tá... Exato... Exato... Então... O circulatório dela... É... É... É mais lento... Tal... Se tem algum comprometimento... Se tem algum caso... 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 Não sou barulho... É... Não consegui ouvir... Também não... Então... É... Quando tem assim... A pessoa com o pé mais geladinho... É... Às vezes é natural... Não atrapalha nada a pessoa... Mas... Mas... Precisa ver que tudo isso... Não é... Comprometimento circulatório... Está tendo pouca circulação... Pouca circulação... Menos sangue... Tem que ser mais gelado... Tá... Precisa ver se ela não tem comprometimento... Na área... Da... Da questão... Circulatória... Sistema circulatório... Pode falar, professor? Pode falar, Luciana... Deixa eu falar, professor? É... Eu... Eu sou... Eu sou ao contrário... Eu tenho a mão de defunto... A mão é super gelada... Pode estar frio... Pode estar calor... Tá, então vamos, a gente tá em aula, tá? Então, enquanto professor, tem algumas palavrinhas que a gente não deve estar falando. Palavras que diminuem. Mão de defunto, essas coisas? É isso mesmo. Mão gelada, desculpa. Sim, não tenha mão gelada, tá? Então, a gente, enquanto terapeuta, a gente precisa ter uma postura de terapeuta. Ter cuidado no que a gente fala. Porque se o cliente tá, se for trabalhar o cliente, você fala que o pé tá gelado. De repente, como eu não tô cuidando no que eu tô comendo. É complicado. Nossa, parece que o pé é defunto, nossa. Então, a gente... Mas é normal, na verdade. Manda aqui, mas é normal. Eu já peguei vários pé gelado, mas é normal. Só não pode falar direto pro cliente, porque ela fica chateada, né? E também evitar de falar aqui na aula, tá? Pra gente ficar corrigindo. Mas eu só queria entender assim, por que que a mão também é gelada, professor? Então, precisa ver, precisa fazer um estudo, precisa ver o que tá acontecendo. Pode ser algo importante, né? Negativamente, ou pode ter uma importância. Questão de pressão baixa, pode ser pressão baixa também. Vai baixando, vai gelando, né? Então, precisa fazer um estudo, precisa acompanhar. Oi, Elisete, agora você não conseguiu... Agora eu enxerguei. Eu não sabia onde é que mexia. Ah, que bom, chegou. Seja bem-vinda. A Maele, oi Maele. Obrigada. Maele? Maele, oi. Boa noite. Elisete, você fala de qual cidade? É do Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha, que legal. Seja bem-vinda. Fica próxima a Passo Fundo. Próxima a Passo Fundo. É a primeira vez aqui com a gente, Elisete? É a primeira vez. É a primeira aí. Cheguei. Legal, seja bem-vinda. A Maele. Oi, Maele, boa noite. Vamos lá, enquanto ela não aparece. Elisete, você tem alguma pergunta? Quer perguntar algo? Saber como que funcionam essas aulas? Como funciona o curso? Tem dúvida? Diga aí. Eu ainda estou estudando. Estou com umas... Eu tenho umas dúvidas, assim, calo no pé. Qual é o problema dela? Eu tenho bastante calo no pé, assim, próximo ao dedão ou próximo ali do dedinho mingo. Eu trabalho bastante com o estresse, muito ansiosas, enfim. Então, eu tenho trabalhado e aí me ajudando, a reflexologia está me ajudando bastante também, que eu trabalho no geral. O corpo todo e finalizo lá no pé. Não sei se isso seria correto, eu tenho que trabalhar mais de pé, mas isso está me ajudando bastante. No tratamento aos seus clientes, é isso? Isso. Deixa eu entender um pouquinho. Você é um aluno? Sim, sim, sou o seu aluno. Eu comprei aquele... As dores emocionais. E aí eu peguei aquele, acho que seja o e-book das dores também. Bacana. Ah, só para avisar vocês. O e-book das dores emocionais está quase pronto, tá? E eu estou justamente gravando as aulas a respeito desse assunto. Segura aí, eu vou ali pegar a postila e já volto para falar sobre essa pergunta sua. Instante só. Tá bom, tá bom. Ó, nós temos dez minutos de aula, né? Sim. Daqui a pouco a aula vai encerrar, mas aí a aula de hoje vai ter a segunda parte, tá? Aí a segunda parte dessa aula, eu vou iniciar perto de oito horas. Quando for vinte horas, eu estarei iniciando, sim? Essa aula está sendo gravada, tudo bem para vocês? Tudo, professor. Tudo bem? Tudo bem. Aí depois a gente vai... Depois vocês vão para o YouTube, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem com vocês? Tá bom. Tudo bem. Praticamente essa foto aqui, esta foto... Estão vendo aqui a foto? Sim. A foto, tá? Tem os calinhos e os dedos estão retraídos. Então, essa postila aqui é a postila das dores emocionais. Então, a pessoa que tem muito... Ó, só lembrando, hein? Essa aqui é uma aula das dores físicas. A Tete fez uma pergunta do curso das dores emocionais. Eu vou dar uma canjinha para vocês aqui das dores emocionais, tá bem? Sim. Tá bem. Isso. Então, dores emocionais. A gente precisa observar no cliente se o calçado dele ou dela é adequado ou não. De repente, o calo está sendo causado pelo calçado. Então, aí é um caso de atrito. Então, não é emocional. Tudo bem? Tudo bem. Faz sentido para vocês? Isso. Tem que fazer essas avaliações. E perguntar para o cliente. Quando tiver seu calçado, tá, 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 tá. Ah, eu uso só tênis. Tranquilo. Eu gosto de sapato. Ah, então quer dizer que esse calo não é por atrito. Ah, eu estou destinado de entender. Mas eu tenho calo. O que acontece? Então, não é por atrito. Então, esse calo, o que são os calos? Calos são camadas de proteção. Camadas. O mundo está com um monte de coisa e eu quero me proteger. Eu não quero me expor às minhas fragilidades. Sou frágil em um monte de coisa. E eu não quero me expor. As pessoas não podem ver os meus defeitos. Então, o que eu faço? Eu me escondo. E que jeito que eu faço para me esconder? O meu corpo vai criando camadas. Vai criando calos. Calos, 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 calos. Então, geralmente tem esta tendência da criação desses calos. E com a massagem, fazendo a reflexologia e depois emendando com a reflexoterapia. Aí a gente consegue harmonizar o nosso cliente a ponto desses calos reduzirem e até não voltarem mais. Tudo bem? Olho de peixe também é a mesma coisa, não é? Oi? Olho de peixe também é a mesma coisa? Não diria que não. Aí você entrou na parte... Que olho de peixe com um vírus? Deixa eu... É no pé esquerdo. Deixa eu perguntar aqui. O eco vai dizer para mim que a podóloga está na outra sala. Ela vai responder. Olho de peixe é vírus, né? É. Isso, ela falou que é. É um vírus. Isso, é um vírus. Se é vírus, é contaminação. Pegou de algum lugar. Então, não é emocional. O que pode aumentar é a baixa imunidade. Se eu estou com baixa imunidade, eu pego um vírus. A gente está numa pandemia agora de coronavírus. Se eu estou com o meu corpo legal, parará, se eu pego, meu corpo responde melhor ao tratamento. Agora, se eu estou com o corpo fragilizado, pego uma carga viral, a tendência do vírus é fazer a festa. É por aí, podóloga? É. Isso, a podóloga falou sim. Para quem não sabe, a podóloga é minha esposa. Ela está assistindo a televisão na outra sala. Está bem? Está me escutando de longe e me escutando. Entendeu, Juliana? Entendi. Eu achei que tinha um pouco... Esquerdo. Eu não entendi. Eu achei que tinha a ver com o emocional, porque não é... Não. Não. Então, né? Agora, vamos lá. Então, se a pessoa está com a imunidade baixa, se ela está fragilizada, se ela está acuada, com certeza, a tendência do olho de peixe, do vírus, se multiplicar muito mais fácil, muito mais rápido. Então, pensando nesse aspecto, a questão emocional faz sentido. Eu estou fragilizado, eu estou para baixo, então eu estou exposto. Não, eu entendi. Eu? Entenderam? Tem um calo aqui que me incomoda muito os anos. Oi? Eu tenho um calo aqui que me incomoda muitos anos. Aham. Dedinho, os dois últimos dedinhos. Isso. Coloca uma pata e fica me pegando, me pegando. Isso. E ele é causado por atrito ou não, Maria? Não. Ele causou, sim, apareceu do nada. Do nada. Ai, adoro esse do nada. Aí, de repente, ele começou a me incomodar. Todo calçado que eu coloco, ele está me atormentando. É no pé direito ou no pé esquerdo? No pé direito e no pé esquerdo. Do pé esquerdo é o que mais me incomoda. Ó, então, no curso nosso, tem aqui, ó. Conseguem ver? Consigo. Na postila tem também, né? Isso. Então, cada dedo representa uma emoção, uma característica. No caso, os dedinhos, lá no pé esquerdo, é a questão da confiança e a parte sexual. No pé direito, é a questão de medo e insegurança. Da esquerdo, né? Isso, não é a insegurança. Aí, se a gente andar a falar nos cinco elementos, quem já estudou os cinco elementos? Eu já ouvi. Estou estudando. Estou estudando. O que faz parte do elemento água, que é da questão do medo, da insegurança. Eu tenho essa parte. Tem? Eu tenho essa parte. Medo e insegurança. Ah, então a aulinha pra vocês, ó. Tá virando uma aula terapia. Então, o papo com o nosso cliente, vamos dizer que a Maria Aparecida seja a minha cliente agora. Eu tô conduzindo o papo com ela, a conversa, colocando ela num funil. Um funil. Pra eu ter o resultado. Eu faço uma pergunta. Quem já ouviu falar do padre aqui e padre lá? Já. Já? Já. O que que é o padre lá? A linha do professor Raimundo. É a conversa. Tem que ter para daqui. É mais. Pergunta bem. Eu tô envolvendo. Eu tô envolvendo. Eu preciso envolver o cliente de modo que ele caia na minha conversa. No modo ético, responsável. Eu joguei pra ela, ela rapidinho devolveu pra mim. Entendeu? É verdade. Aí o cliente vai se abrindo. Por quê? Porque o nível de confiança vai subindo. Com o nível de confiança lá em cima, Aí eu faço com o meu cliente aquilo que eu quero. E o que que eu quero fazer? Tirar ele do ponto X e levar pra um ponto melhor. Entendeu? Então precisa ter essa habilidade. Você joga alguma coisa e espera. Joga outra coisa e espera. Assim eu vou identificando qual elemento é o seu elemento característico. Aquilo que tá mais te incomodando. E aí eu crio o tal do protocolo. Ai, como que eu faço? Protocolo. Qual protocolo que eu faço? Eu preciso fazer conversa. Preciso conversar com o cliente. Temos um minuto. Daqui a pouquinho essa live, essa aula nossa vai terminar. E assim que ela terminar, Lá pelas 20 horas, eu vou reiniciá-la. Se vocês quiserem entrar de novo, Aí a gente continua a nossa conversa. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Entendeu? Vocês querem voltar a participar? Sim ou não? Eu quero continuar a minha terapia ainda. Oi? Eu quero que eu quero continuar a minha terapia. Ah, tá bom. Tá vendo? Sim, vai ser um problema. Então tá bom. Então daqui a pouquinho a gente volta, tá? Tchau, tchau. Tá bom, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto